Música Ija quarta semana né, Instituto Ciência Saúde ICS assina acordo com a cooperação do Ministério do Turismo no Meio Ambiente onde implementa o programa Genetic Resources Liuliu Conabá Ambiental Acordo né, assina direita, o diretor ICS Domingos Suárez o diretor geral Meio Ambiente João Carlos Suárez neberializa e ressalam Instituto Ciência da Saúde Comorodili Usi parte competente Meio Ambiente, Ministério Meio Ambiente o Instituto Ciência da Saúde né, né, diatebes, tamba saída Tamba precisa colaborar muito, atubele, taumatamba, meio ambiente, comunidade né povo né, como a Ami René e a escola aí daqui e a departamento aí daqui especificava diretamente foi benefício da EMA, a Imurucu né, né, farmácia mas também quando a Imurucu né, prazo leu, né, que não foi prejudício a Nebe, ciramos rola, serviço amutuco a Ami né, ciramos rola los quedas, tamba Neidonia, a Ami Mons agradece tamba Ami Centro de Formação, Nebe Ministério da República Democrática, né, né, Liuzi Ministério Ambiente mais serviço a Ami né, Ami Contente Diretor-Geral Meio Ambiente informa, Liuzi Cooperação assina a Cordoné onde já, Bela implementa o programa Genetic Resources e afata em potencial cira Liuzi Serviço Amuto com o departamento Farmácia e CSI a Ami, a Ami, a Ami, a Ami, a Ami Técnico-senal B, para Tule, lehalo buat CERNE então é preciso para o centro de bocântio nós pegamos a COOPEROS office e a COOPEROSAam NERA, COOPEROSAAM NERA, COOPEROSAAM NERA COOPEROSAAM NERA, COOPEROSAAM NERA, COOPERASAM NERA um projeto, que é um projeto contínua para o governo assumir responsabilidade para continuar para o centro de bocântio, NERA, para o NERA, mas necessidade, para nós temos NERA. A Internacional Biodiversity and Bios Prospecting Especialista afirma que a operação Asina Corne espera para o futuro parte da rua ser um serviço muito com o Diagliutão. Nós estamos esperando que essas colaborações de colaboração serão frutas nos próximos meses. Então, espero que como produto possamos identificar quais plantas de espécies microbiales locales do Timor-Leste possam produzir compoundes para drogas que são usados para melhorar a saúde pública neste país.